Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre a vitamina D. Historicamente, os médicos sempre nos disseram que bastava ter uma alimentação variada para ter todas as vitaminas. Entretanto, mais recentemente se descobriu que não. A vitamina D, por exemplo, ela é sintetizada apenas na pele. Então é preciso suplementar a vitamina D. É preciso comprar ela em cápsula e todo dia tomar 5 a 10 mil, 5 a 10 mil, dependendo do peso. E fazer o exame periódico do sangue para ver qual é o nível. Se ele tiver um nível em torno de 60, 70, 80, está bom. Até no máximo 100. Suplementem, porque é realmente necessário. A vitamina D, a gente não se consegue na alimentação. É só se expondo muito ao sol e isso a gente infelizmente não consegue. Então é preciso de fato suplementar a vitamina D.